Pessoal, acabamos de chegar aqui, a Ana Júlia acabou de chegar E a gente vai apresentar a loja pra ela aqui agora Vamos lá junto, vamos lá Olha lá, o vovô, o John A Ana Júlia lá, pessoal, é aquela criancinha linda lá, pra fazer sete aninhos E vai ganhar um presentinho dela, desse cara dela, tá aqui do meu lado Eu acho que tá aqui, voltou, pra cá Tadinha Você que é a Ana Júlia? Olha quanta bichinha Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Viva! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Olha só, sete aninhos da Ana. Olha, pegaram você de surpresa aí pra cantar um parabéns? Kai, hoje ela veio comprar uma sandália, mas nessa loja não tem sandália, Kai. Então, a gente tava procurando, parecia que tinha uma coisa por aqui. Tinha uma sandália linda no Rio de Janeiro. Separaram uma pra ela ali. Separaram uma sandália aqui pra ela, ó. Um sapatinho novo pra ela. Essa sandália aqui que a loja viu, Kai, ele te deu. Essa sandália aqui, ó. Kai e o tio ali, a tia te deu essa sandália aqui, ó. O que você achou, meu anjo? Gostou? Aqui, ó. Vem cá ver aqui, ó. Vem cá, lá. Olha o avô chamando. Olha o avô chamando. De quem é essa bicicleta aqui? É a sua? Gostou? Hã? Gostou, meu anjo? Gostou? Nossa senhora, o coração vai amil. Olha que presente mais maravilhoso que o Papai Noel seu veio adiantar desse ano, hein? Hã? Quantos anos você vai fazer? Fala quantos anos. Sete? Então fala pro tio, assim, tio. Deus que te abençoa por esse presente. Fala, meu anjo. Então fala obrigada pra eles. Fala. Obrigada, tio. Fala, meu anjo. O vovô... O vovô foi a... Cadê? O vovô Anésio foi o caminho dessa benção através do tio e a tia e o Kai. Pessoal, as lojas São José, incrível, realizando um sonho aqui. Sabe, pessoal? É gratificante. Olha lá. Tadinha. Tá emocionada. Olha, foi surpresa mesmo, viu? É. Ela não sabia. Tá chorando, tadinha. Ontem ela foi em casa de tarde chorando, falou pra mim assim, a mãe disse que não vai deixar eu ir na escola amanhã. Por que, vovô? Ah, não chora não, vovô. Olha, vou tirar daqui pra você ver melhor. Olha lá. Tirei a pacotinha, pacotinha. Tô aqui, ó. É ótimo. Ai, que legal, gente. Que bacana. Presentinho pra Ana. O vovô, tá feliz? Eu também. Ai, que legal, gente. Vem aqui, ó. É emocionante, emocionante mesmo, cara. Quer ficar aqui? Não. Dona Regina, olha, parabéns, viu? Ai, cara. Você não contou nada pra ela. Eu desconfiei por um momento. Falei assim, ela sabe de tudo. Não consegui. Por um momento eu desconfiei, mas agora eu vi pelo rostinho dela que ela... A verdade de falar foi enorme, mas... Né, dona Regina? Olha lá que linda, gente, ó. Que bacana. Não, dona Regina, foi... Foi... Guardaram o segredo, hein? Guardaram o segredo, né? Foi um pesadinho, mas guardamos. Ai, que bom. E você tá feliz? Tá feliz. É? Tá feliz. Ai, meu Deus, que coisa fofa. É isso aí. E aí, ó, tem até um bolinho pra você. Caprichamos, ué. É. Caprichamos, vamos fazer até um bolinho pra você. John, Josi, muito obrigado. Obrigado. Demais, gente. Olha, que ação bonita, viu? A gente agradece a oportunidade que você tá dando pra gente. Que isso, cara. Olha. A gente tá... Nosso propósito na loja não é só vender, mas também ajudar pessoas. A emprego, ajudar muita gente. Se Deus quiser, a gente vai ajudar muito mais ainda. Quando você precisar, é só contar com a gente. E vocês conosco, viu? Pode ter certeza. Que aqui a gente tá muito feliz em estar sempre, sempre com parceiros de vocês, viu? Não, eu te agradeço. Feliz mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Amém. Gratidão. Gratidão. E aí, vovô das lojas São José? Tá feliz ou não? Deixa eu tirar a máscara aqui e você dar um depoimento aqui. Tá feliz? É ótimo. É mesmo? Tem mais um presente. Tem mais um presente, John? Mais um, vô. Mais um presente. Nossa. Tem mais um presente. Mais um presente tem. Tem mais um presente. Acompanha o John ali, que ele vai te falar. Vai ali pra você ver lá. Põe a máscara aqui agora. Pera aí, põe. Eu vou. Põe a máscara, ó. Eita, tem mais um presente, cara. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? Deixa eu levar. Que Deus abençoe. Amém. Deixa eu sentar lá. Que Deus lhe dê em dobro. Amém. Eu agradeço. Eu agradeço. Gostou dela? Você gostou da sua potrona? Não é. É gostosa também. É gostosa? Rapaz. É a potrona do rei agora. Do rei Anésio. Anésio? Lá na área da frente. Na área da frente, é. É. Isso aí, pô. Muito bom. Muito bom. Ei, vovô. A felicidade dele. Não precisa. Amém. Dá um abraço aqui no John. Dá um abraço. Eeeeee. Ganhou um abraço. Ganhou um abraço. Até o John ganhou um abraço. Eita, nós. Muito obrigado, John. Boas, cara. Tô muito feliz. Vou levar lá pra ele depois. Que legal. Que legal. Que bacana. Olha só, gente. Linda, linda, linda. Super confortável. O vovô chegou, sentou na cadeira do rei já. Ela tava esperando ele, né, John? Tava esperando ele já. É, danado. Fica à vontade, viu? Senta aqui. Senta aqui. Avalia ela aí. Fala a avaliação do vovô aqui. Ui, minha gente. E aí? Mas é gostosa mesmo. Aaaaaaah! É o nosso rei. É o vovô das lojas São José. Ei, gostoso. Aí, Linda, até o vovô ganhou um presente. Agora o vovô de cadeira nova. É! E aí? Já vamos chegar lá e põe ela no todo. Olha que prezentão. Olha que prezentão. Ai, gente, que dia feliz. Que lindo. Chora não, chora não. Aguenta a surpresa aí. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eita. Deus é maravilhoso, gente. Olha. Pessoal, as lojas São José é que está proporcionando toda essa alegria para a gente. Então, contribuem também com as lojas São José. Pesquisem lá o site São José Lojas. Tem quatro lojas físicas aqui no interior de São Paulo. São fortes no e-commerce para o Brasil todo. Acompanhe em São José Lojas. Que vocês vão ver os melhores preços. E coisas de qualidade aprovadas pelo vovô, hein? Ei, vovô! Ficou feliz? Bastante. É mesmo? Bastante. Dá um beijinho aqui, então. Ah, basta. Fala, não dá beijinho em mim? Ei, vovô! Ei, vovô!